E desde o início desta semana o Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade é a única do Estado que não informou o número de vacinados e também não tem preenchido o cadastro nominal de pessoas em que foram aplicadas essas doses. Mas a Secretaria de Saúde de São José afirmou que esses dados têm sido repassados para o Ministério da Saúde, que é o órgão competente para essas informações. Eu converso agora com o prefeito Feliz Ramute sobre isso. Prefeito, bom dia. O que está havendo com o Governo do Estado? É mais um impasse? Bom dia, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Enquanto todas as energias deviam estar direcionadas à vacinação, ao dia a dia do acolhimento das pessoas, lamentavelmente a gente acaba tendo alguns entraves burocráticos. São José é a cidade hoje do Estado de São Paulo que tem maior informatização na sua saúde. Hoje, qualquer cidadão de São José, baixando o aplicativo São José Saúde, pode ver sua carteira de vacinação, as consultas agendadas, se tem ou não medicamento na sua UBS, os exames, resultados de exames, portanto uma informatização plena. E assim também com a vacina, onde nós damos toda a transparência no nosso site, que tem o boletim de vacinação e no envio das informações cadastradas no nosso sistema ao Ministério da Saúde de forma automática. O Ministério disponibiliza para cidades uma ferramenta, né, de informática que você não precisa digitar tudo de novo. E infelizmente o Estado criou uma ferramenta que se chama Vasse Vida, né, que é de uso do próprio Estado, não é, é um, é, para campanha de imunização, uma ferramenta feita pelo governo do Estado, com os objetivos, enfim, que eles acham que devam ter, é, e, na verdade, esta ferramenta não foi criada, né, com essa possibilidade de importação. Em pleno ano 2021, nós vamos redigitar, no caso, mais de trinta mil nomes e todos os dados das pessoas que são vacinadas, ao contrário, o que a gente precisa é de assertividade e rapidez hoje em dia, que é o que a gente faz no nosso sistema, no sistema federal que tem todas as informações, no nosso site que tem todas as informações e também no governo do Estado, se eles fizeram essa ferramenta, não tem cabimento, é, como eu disse, em pleno ano 2021, a gente tem que digitar duas vezes por um capricho, é, do governo do Estado, que quer ter no seu site, que ele chamou de face e vida, as informações, sendo que legalmente, quem deve ter todas essas informações, é o Ministério da Saúde, como já as tem, então sempre a gente vai trabalhar com total transparência, é, e tentar resolver esse impasse, se o Estado conseguir uma ferramenta, que consiga importar todos os dados, de forma automática, é muito simples, né, basta querer se dedicar a facilitar a vida, eh, das cidades e não criar mais entraves burocráticos. Da nossa parte, a gente segue agora aguardando as vacinas, né, que isso, as doses de vacinas do governo federal, pra que a gente possa continuar a campanha de imunização, acho que é isso que interessa, de fato, pro cidadão, ele quer saber quando vai ser vacinado, e a gente não pode responder porque tá aguardando as doses do governo federal. Mas em relação a esse impasse burocrático com o governo do Estado, lamentávelmente, acho que até o governo do Estado, eh, deu publicidade a isso, na minha opinião, um grande erro estratégico do governo do Estado, porque os técnicos da Prefeitura e do Estado estavam evoluindo pra fazer essa integração sem a necessidade de digitação.